Quando toca essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Respeita, cara Oh, a favela chegou Vai jogando pra trás Empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima Enfina, joga no Enfina, enfina, enfina Joga esse bumbum pra cima Enfina, joga no Quando tô cansada aqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Respeita a cara Oh, a favela chegou Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Vai jogando o bumbum Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Vai jogando Enfina, enfina, enfina Joga esse bumbum pra cima Enfina, joga no Enfina, enfina, enfina Joga esse bumbum pra cima Enfina, joga no Joga esse bumbum pra trás, vai jogando pra trás Joga esse bumbum pra trás, vai jogando pra trás Joga esse bumbum pra trás, vai jogando pra trás